Não domesticada, corre pra pegar a palavra ligeira que pulou na tua frente, corre, vira esquerda e segue em frente, que vai acabar topando com ela. Pega, embrulha, acaricia a cabeça, mas traz aqui sem domesticá-la, pra não docilizar estes versos. Palavra que pula no colo pra não sentar praça na desgraça, pra tirar do sério colarinhos coléricos, é coisa cada vez mais rara. Quando o incômodo se cala e contra o mal não se rebela, ainda que numa rima teorema, o silêncio é um covarde conivente, nem poesia vale mais a pena. Então corre, corre pra pegar a palavra ligeira e torce pra ela crescer dentro de um verso, e toma conta de nós enquanto dá. Enquanto ainda há quem leia poemas com palavras não domesticadas, em versos fora das leis. Corre, pega a palavra, pega antes que ela, tão ligeira, nem perceba que ali na frente tem um buraco, cujo fundo foi pintado de verde e amarelo, com tinta roubada de outro tempo, quando nenhuma verdade precisava fugir da fúria imbecilizada que arranca palavras de seus berços e as troca por grunhidos que dizem absolutamente nada. Corre, pega a palavra, antes que eles a peguem e a destrocem e a calem, em mil pedaços de silêncio. Ou em algo ainda pior, em milhões de domesticados poemas.